Meu axé, meu motumbá, que meu exu, saúdo, exu, exu, pai Wagner, de Baralanã. Vim mais uma vez aqui, eu, Rodrigo, do interior de São Paulo, agradecer ao pai Wagner, que numa das lives ele falou assim pra mim, filho, eu estou com problemas, pai, eu estou com problemas de um inquilino que entra e sai e não consegue a minha mãe alugar a casa. E o pai Wagner jogou as cartas e ele falou assim, meu filho, eu vi vestígios de terra de cemitério, faz um banho de mel, uma água do telhado em cima, que um mês você vai alugar, não foi nem um mês, está aqui um mel aqui, joguei a água, hoje, no dia 27 de maio de 2021, não foi nem um mês, foi uma semana. O inquilino já está em casa, alugado, dois meses de aluguel pago e a casa está com aquela energia de axé, de Sarabá, pai Wagner, muito axé, que pai algum, ó, abençoe toda a grégua espiritual, toda a falange, todos os nossos exus, Nauru, exu, exu, emojubá, né, que meu exu, saúdo teu exu, pai Wagner, te admirava como sacerdote e te admiro ainda mais como sacerdote pelo axé que o senhor tem. Meu muito obrigado, meu gratidão, meu axé, meu motombá, meu sarabá, pro senhor, pro todos os seguidores e toda a federação qual o senhor está aí articulando e sempre estão conversando na rede social e no whatsapp. Pai Wagner, meu carinho, minha gratidão, que meu mãe Oxum, né, sempre te traga a fartura e que nunca falte e que esse amor de olhar o ser humano como humano, viu, pai? Te admiro cada vez mais. Meu axé, minha gratidão, muito obrigado, meu pai, de coração mesmo. Muito obrigado, e ó, tá de pé o convite ainda do casamento, quem sabe no Santuário Nacional e aqui, quando fazer o meu terreiro, pai Xangô e Ogum, Choroquê, Pato e Ogum, Ogum é, meu pai, Sarabá Xangô, Caô, Cabecinha, meu pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.